E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Danilo, aqui no canal Planeta dos Games, e hoje vamos jogar mais uma vez Sonic Force, porque já faz muito tempo que não traz um vídeo aqui no canal. E aquele vídeo lá do original da Next Time, que eu vou pra ver, ainda tá de pé, tá ligado? Por enquanto, eu vou jogar um pouco de Sonic Force, porque ó, a música. Deixa eu ver o vídeo do bazeiro aqui, não tem mais delongas, bora lá. Aí é bom, não é? Surpresa! E aí, deu surpresa aqui, pô. Bem-vindo. Droga. Peguei a Metal Sonic Seifeiro, aí é. Uhul! Não, velho! Vou me alcançar. Infinity, velho. Caraca, velho. Cê é louco, cachoeira? Errou. Cuidado, cai! Meu Deus. Meu Deus, Infinity. Ah! Esse cara é... UUUUUU! Infinity, droga. Peguei, pelo menos tem Infinity. Ah, é mesmo? Bora! Hora do show, porra! Ah! Meu Deus do céu. Cara, o negócio tá frenético. Cheguei congelado, velho. Que merda, hein? E ainda em primeiro lugar. Opa! Nossa senhora, que errei isso! Sepo de madeira. Vamos lá, Marilene. Nossa, Infinity tá roubado, hein? Vagabundo. Infinity tá roubado. Roubado! Ah! E eu não posso comentar nada. Acelera, acelera. Devagar. Acelera, acelera. 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 Ai, de novo, não. O.TÁRIO! Não acredito! Não acredito, velho! Acelera. Não acredito, meu. O que? Acelera que tá brilhando, hein? Ah, não. É a roda. Praça, atenção. Ei! Acelera que tá ali, ó. Tá ali! Segundo lugar, irmão. Vai aí! Agora dá pra ir de nuca. Vamos lá. Oh, meu Deus! Como é que pode? Meu Deus! Porra! Que? Que? Ah! Meu Deus! Salve, meu Deus! Opa, bola de fogo! Ela vai cantar! Se liga, me jantar, bola de fogo! Vai, 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 vai! Seu buce! Opa, peguei uma! Mas... Quarto lugar? E olha a manuquice! Me dá mais só. Seu buce, tá? Ah, é? Já começamos bem, já começamos como? Acelera. Agora sim, você vai ter o único papel cinético, né? Ainda bem! Acelera, Jesus! Acelera! Acelera agora. Acelera, Deusão! Droga, pelo amor de Deus! Sai da minha cola, Sonic! Sai da minha aba! Sai da minha aba! Ai! Que? Não sei de nada! Você vê o bando! Não só isso! Entendi! Droga! Eu tô louco! A droga! Ladrão, me jogou, velho! Vai tomar no... Opa! 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 Ele tem tão fácil! Vamos nessa, Teio! Vamos ver se você consegue me dar sorte agora! Eita! Cheguei o ac... Opa! Não assume esse B.O! Nossa senhora! Você viu? Opa! Bora! Bora! Acelera! Prima! E cheguei! Ué, entendi! Ah, tá! Demora demora! Acelera! Acelera bem! Acelera! É sério, filha! Vai ver o boi não, é? Toma! Deixa eu buceio! Esse cara... Tá grusso! Ai! Brazadezão! Nossa! Ai, que medo, hein! Toma! Toma! É, peguei! É sério! Mas não, é isso! Ai, ai, ai! Ué! O que? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Quarto lugar! Eu estou no limite, velho! Boa! Não, não! Manda pro lugar errado! Esse cara é maciota! O caixão! Vamo lá! Vamo lá! Nax! Não vai dar! Vamo aí! Vamo, vamo, vamo! Terceiro lugar! Meu Deus, hein! Como é que pode? Eu quero o que o jogo me roubou! Não tem essa, não! Tá grusso! Meu Deus! Eu sou obrigado a falar! Corre, obrigada! Partiu o Roberto, o perno esquerdo, partiu a bomba! Aê! Aê! E a gente vai encerrando essa partida por hoje! E eu sou obrigado a falar! Só o que é essa, hein, gente! Só o que é essa, essa partida, né? Então, eu vou nessa aí! Até outro dia! Tchau! Valeu! 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 Tchau, tchau.